Música Dona Irene, agora no propósito dos 52 dias, a senhora obteve algumas vitórias. Quais foram elas? Sim, eu coloquei no impresso dos 52 dias que eu queria que Deus abrisse portas de emprego para os meus filhos. E antes mesmo do propósito terminar, o senhor já me deu essa vitória, abrindo portas de emprego na vida da minha filha, que ela tinha terminado de cursar faculdade e ela queria na área dela. E uma das coisas que eu aprendi aqui com a bispa, quando a gente pedia algo para Deus, para a gente especificar. E eu coloquei que eu queria na área dela, que ela tinha cursado a faculdade de gestão financeira. E assim Deus fez. Deus colocou ela numa empresa muito boa, um salário muito bom, sabe? Com vários benefícios. E na vida do meu filho também, Deus abriu uma porta de emprego para ele, numa empresa muito boa. Também assim, antes mesmo do propósito terminar, no meio do propósito. E também a troca do meu carro, eu queria muito trocar de carro. Deus também, assim, me favoreceu na troca do meu carro. E tudo isso aconteceu agora dentro da pandemia. Até mesmo o trabalho do João, a senhora estava me contando que ele não tinha todos os documentos, né? E que no momento em que ele estava ali para ser admitido, ele fez um voto com Deus, não foi isso? Sim. Estava quase tudo certo para ele entrar nessa empresa, para ele ser contratado. Mas chegou na última hora, estava faltando um documento na qual ele não tinha tirado ainda. E por esse fato de estar tudo fechado, nada está aberto, né? A empresa não ia contratar ele. Aí ele pegou, fez um voto com o senhor, né? Falou, olha, fez um voto com o senhor, que o salário dele, se o senhor, assim, concedesse esse emprego para ele, o primeiro salário dele seria para Deus. E assim ele fez. No trabalho da Bruna também, ela também teve a mesma postura, também fez um voto com Deus. Mas ela não conquistou só o trabalho, né? Dentro também do propósito de 52 dias, a tão sonhada cirurgia que a senhora pôde beneficiá-la. Isso. No propósito dela, é benção para ela, mas para mim também, porque era uma realização de sonho dela e o meu também. E eu pude abençoar ela, né? Proporcionando essa cirurgia para ela. E foi tudo Deus, sabe? Tudo Deus que fez tudo, encaminhou e deu tudo certo. Esse ano de 2020, muitas coisas aconteceram na família da senhora. E, recentemente, no início do ano, uma proposta de sociedade que veio para a senhora. O que aconteceu? Então, eu recebi uma proposta para entrar numa sociedade com uma pessoa, né? Na qual era uma coisa, assim, uma coisa muito boa. Aos meus olhos, aos olhos da minha família, né? Era uma coisa que ia nos favorecer muito. E as coisas foram se encaminhando, fomos acertando situações a qual tinha que ser acertada. E, quase para fechar, assim, a sociedade, aconteceu uma situação que não fluiu. Na qual eu fiquei muito chateada, né? Eu falei, nossa, eu queria muito. Mas, é igual a bispa fala, né? Deus tem informações a qual nós não temos. E, depois, eu pude entender, né? O que teria... Se eu tivesse feito essa sociedade, o que poderia ter acontecido comigo. Logo em seguida, essa pandemia pegou, né? Chegou, derrubando todo mundo, né? Ali eu pude entender que foi um livramento que o Senhor me deu. E eu também tomei como uma benção, porque é uma vitória. Porque aí você vê o cuidado de Deus na nossa vida, né? Deus sempre está do nosso lado ali, nos orientando, né? Então, eu vejo, assim, eu vi o trabalhar do Senhor, o amor que Ele teve por mim. Não deixando, não permitindo, né? Que essa sociedade fosse feita. Dona Irene, desde quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida, a senhora não tinha o costume de... Não tinha o hábito, formalmente, de dizimar e ofertar. E, aprendendo aqui a importância, hoje os seus filhos seguem o mesmo exemplo. E isso tem obtido... E isso, eles têm obtido várias vitórias na vida deles, não é verdade? Sim. Os três, eles são, assim, ofertantes, dizimistas. Assim, eles fazem, assim, o Pedro, assim, principalmente, faz votos sacrificiais, sabe? Na qual eu, assim, na qual dói, entendeu? Mas eu tenho que ressaltar isso, deixar para que muitos jovens, né? Que possam ver esse testemunho, possa edificar a fé desses jovens. Que o Pedro mesmo, ele faz, assim, sacrifícios, assim, votos, que não tem explicação. E os outros dois também estão no mesmo caminho, fazendo votos, assim, ofertantes, dizimistas. Podemos dizer que 2020 já é o melhor ano da vida da senhora. Sim, já é o melhor ano e eu sei, eu tenho certeza, convicção, que vai ser o melhor ano mesmo, assim. Até o final do ano, tem muitos meses, vai ser o melhor ano mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho